Tenho um coração Tenho um coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor para te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar-te e corais tua cintura Fazer sonhetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Tói na coração Não te enches de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor para te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar-te e corais tua cintura Fazer sonhetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Uma noite para unir-no até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu limpo do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor para te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Um peixe Para enfeitar-te e corais tua cintura Fazer sonhetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti um peixe Para em teu limpo do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor para te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Dentro de ti um peixe Para enfeitar-te e corais tua cintura Fazer sonhetas de amor à luz da lua Despear-te e corais tua cintura Despear esta loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Dentro de ti um peixe Entro de ti um peixe Obrigado.